Quals é esse? Havia um piloto, no tempo comum é o tempo de criança, mas isto é possível. Havia um piloto... Quer dizer, tinha um século feminino. Sim, é. Eu estou mais e quis assumir, não é? Era um homem. Era um homem. Era um homem. E tinha-se o sexo masculino. Mas tinha nascido mulher e foi educada mulher. E viveu mulher até 90 a mais. Chamava-se Isaura, Isaurinha. E passou a ser o doutor Idália. Será que era Isaura? Não. Isaac? Não. Isabel? Não sei. Não sei. É muito interessante, coitado. Então, não sei lá. Ahm... Mas também tive uma colega na faculdade, é isso? Tia Dulce. Tia Dulce é que teve? Tia Dulce é que teve? Tive uma colega na faculdade. Não sei se foi na faculdade, que elas não se formaram. Porque era a Isaura e depois a joveu-se agora? E depois ela formou-se, essa senhora era doutora. Era de aula hoje. Ela é de aula hoje na universidade. E um dia... Cansou-se de ser doutora Isaura e passou a ser o doutor Idália. Mas o planejou? Era um pouco mais parecido. Hum? Estou a conduzir. Sim. Já é isso. Mas... Mas em que ano? Em que ano? Em que ano? Mas... Tenho de ver este documentário que é importante ver este documentário. Até para perceber isto que o... Que o Luís estava a dizer. Que o Luís estava a dizer. Que isto são coisas... Isto são coisas tão à frente que nem eu e a Filipe ainda percebemos bem. Acredito que haja muitas coisas muito à frente, mas... Não, eu acho que são sentimentos e são patologias que devem ser respeitadas. São coisas que vão começar a ser mais descodificadas do que eram antes. É assim... De antes não se discutia... De antes não se discutia... Por exemplo... As pessoas que estavam... Deprimidas. Não... As coisas... As depressões. Eu acho que não se discutiam as depressões. E então? Mas existiam. Mas existiam. E hoje existem outras coisas que não se discutem, mas... Está a perceber, não é? Antes já existiam. Antes já existiam. Só que agora estão mais descodificadas, acho que. Eu sou... Uma pessoa que ficou deprimida. Com muita idade já. Uhum. A pessoa fez uma área em determinadas coisas. Tinha a ver com os filhos. E... E suicidou-se. Mas queres dizer... Tu és? Mas isso... A medicina pode atuar antes... Exato. Existia. Existência psicológica. Existência psicológica. Não. Por isso é que a medicina deve atuar antes que isso chegue a esse ponto. Não é? Existência psicológica. Agora imagina uma pessoa que se sente mal no sexo em que está. Sim. Em que nasceu. Ao ponto de se suicidar. Não acha que essa pessoa deve ter a liberdade de correção? Acho que não. Mas... Uma coisa é que eu não percebo. Por exemplo... Esse era um acompanhamento... Ele é homem. Era homem. Hã? Esse rapaz era homem e quis ser mulher. Não ao contrário. Era mulher e quis ser... Como é que é? Não. Na verdade... A cabeça dele nunca foi mulher. Sim. Só o corpo é que era. Percebeu? Percebi, mas... Imagina uma malformação que em vez de uma pessoa nascer com menos um dedo, nasce com o desenvolvimento do sexo para um lado, mas a cabeça e o cérebro para o outro. Ok? Sim. Mas acredito que eu... É assim... Luís, Felipe, Ricardo... João. João Pinto. Lisboa. Prazer. Então... Todas essas coisas que as pessoas dizem, eu falo, refletico, a ireta lá abaixo, não sei quantos... Todas essas coisas nós um dia vamos saber porque têm que existir razões. Percebeu? Não. Mas já há pistas. A nossa verdadeira eu não compreendo, não é? Mas já... Ah, mas nós também não... Eu também não compreendo como é que o homem foi à lua, mas foi, não é? Isso também é... Não, mas a concha pode dizer que eu compreendo como é que o homem foi à lua. Não podemos dizer, não é? Aceitamos. Criou as condições para... Exatamente. Exatamente. Então, pronto. É exatamente isso. A mesma coisa. Porque é que nós temos que compreender as pessoas que têm uma patologia, nós temos que perceber e aceitar, não é? Não, mas eu isso aceito tudo. Eu aceito tudo aquilo que é... Porque é que, olha... Que tem a ver com a... A concha quando? Toda a gente tem o direito... De ser feliz. Nós temos um dever de aceitar na sociedade. Claro. Qualquer indivíduo, por mais estranho que ele seja. Mas a concha quando toma uma aspirina... Isso não temos agora, mas um dia vamos ter. A concha quando toma uma aspirina acredita que a aspirina vai reduzir a sua dor de cabeça. Mas não compreende como é que o ácido aceticílico reduz um sintoma do corpo humano que é uma dor de cabeça. Não é? Eu também não percebo. Mas acredita e é do domínio comum que uma aspirina reduz a dor de cabeça. Pois, reduz, mas eu não tomo nenhuma. Ah, está bem. Mas quer dizer, não, porque foi com esse que me caiu o meu sogro. Está bem, mas isso é outra coisa. Mas estão a vender ou não? Não, estão a vender ou não, estão. Mas a aspirina tem um problema que é lique fazer o sangue. Mas a aspirina é... sabe que... mas isso é um trauma que a concha tem. Não. É, é, é. Digo que faz o sangue, não é? Portanto, no caso do meu sogro... Mas a aspirina... Eu tomava coisas... Mas a aspirina... Para isso. E um dia que tomou uma aspirina foi a luta de água. Oh, concha, mas não se pode... não se pode culpar. Não, eu não estou a culpar. Não se pode culpar... Não se pode culpar... Não são culpas, são acidentes, sim. Tudo bem, mas é como culpar. Hoje em dia também tenho sempre a pressão à aspirina. Porque a mãe tinha. Ninguém tomava. Exatamente. Não tinha pressão. Mas sabe que a aspirina hoje em dia é uma coisa que se diz que faz bem a tudo, não é? Eu tomei a aspirina mesmo. Acredito. Mas o trauma que vocês têm na vossa experiência de família é que é porque morreu um familiar vosso. Vocês têm receio do medicamento, aspirina? Não. Não, eu toquei com uma pressão. Pronto. Foi a mesma coisa que o cato. Mas no fundo não foi só a aspirina, não é? O problema é que a aspirina... A aspirina foi a luta de água. Foi. Eles pararam o medicamento. Foi as duas coisas juntas. Foi a aspirina. Claro, mas... O concha é a mesma coisa. O concha é a mesma coisa. Dizer que uma pessoa para curar uma gripe pode tomar uma injeção de penicilina, mas as pessoas que são alérgicas à penicilina podem morrer pela penicilina, não é? Sim. Ou seja, então a penicilina em si faz bem ou faz mal? Faz mal às pessoas que estão com alergia à penicilina e não podem tomar penicilina. Faz bem às pessoas que... A alergia à penicilina pode ser dois motivos. Ou nem por a pessoa... Porque assim, todos os remédios, todas as coisas que nós tomamos, vamos... Não, mas há pessoas que são... Vão ficar no nosso organismo e vão criar uma alergia... Não, mas há pessoas que são alérgicas à penicilina, ponto final. Não há porquê, nem porque senão. Só são alérgicas à penicilina. Ou seja, o mesmo produto que pode matar, pode curar. É isso que eu lhe estou a dizer. E a aspirina, infelizmente, ajudou a acelerar a morte de um familiar vosso. Sim, não sei. Mas salva muitas vidas. Pois, eu não digo não. Está a perceber? Digo com a aloe vera. Já percebi que é aí outro problema com a aloe vera. O problema que há é que a aloe vera é considerada anti-cacerismo. Não faz-se um pinto. E então, se você estiver doente... Não, mas não é anti-cacerismo. Pode ser anti... Há um padre, num convento em Braga, lá em cima no módulo. Sim, sim. Faz uns batidos com a aloe vera. Ele faz um... Não, não é? Não é? Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Ele disse que estava ótimo, não se viam. Muito obrigada, não sei porra. Mas misturou um bocado. Porque é uma coisa que ele queria lá, não é? E nós viemos com aquilo inclusive, mesmo. Quando viu os anóis de telos, que poderia apertar as coisas, O que aconteceu aqui? Radiografias que eu gostei Começou a dizer Bem, isto aqui é uma coisa Típer preventiva A pessoa tem um princípio de uma coisa E se faz volta, ela está de trás Neste estado e não sei o que E não sei quantos começam ali a dizer coisas Deitaram para baixo Mas ainda bem que ele fez isso Espero, espero Mas é que ele, para além disso, começou a dizer Que o mal estava perdido Que o fim do mundo estava perdido Que nós que estávamos a trabalhar Para o extermínio da humanidade Mais isto, mais aquilo Pois, mas isso já Então pronto, é isso que eu condeno Na vossa organização religiosa Não, mas não tem a ver com a religião Então claro que tem Pronto, o que disse Digo eu que Nós viemos com aquilo E eu E aquilo que conheço de tomar, por exemplo, de manhã e à noite E então Ele pedia-me sempre E dizia-me assim Ah tá, na hora da bomba verde O cantadinho Oh coxa, mas isso não há A gente dá para uma colher E para as turmas a uma colher Oh coxa, mas isso não há Não há segredo Não é isso Mas eu fiquei com aversão A aloe vera Mas ficou com uma aversão Mas é uma psicológica Sua A psicológica Sua Mas eu não acredito Que a aloe vera cura alguma coisa Eu acho é que a aloe vera Preventivamente Faz tão bem Como eu faço Como os brócolis fazem Porque são antioxidantes Agora, nós não podemos ficar com Decidante potente Mas nós não podemos ficar com aversões Mas eu ligo Nem à aloe vera Mas eu ligo Nem à aspirina É um episódio Eu percebo que sim Mas isso chamam-se traumas É um episódio Mistura É um trauma Mas isso são traumas Não são coisas racionais Eu também Quando fui a uma vermação A minha vermação Oh coxa, com a minha mãe A minha mãe Mas eu estou a dizer que sim É isso que eu vou dizer que sim A minha mãe Não está a ser um trauma Eu vou dizer exatamente a mesma coisa Com a minha mãe Só que de forma diferente Quando a minha mãe Estava doente E na cama Na última noite Que ela estava na cama Eu estava-lhe a dar uma injeção De vitaminas E eu pensava que aquilo ia Ia-lhe fazer bem E aquilo estava Já tinha uma sonda no estômago E eu acreditei Que aquilo ia-lhe fazer muito bem E ia resolver as coisas todas Que não fez Como é óbvio, não é? Sim, mas eu também não estava convicta Que aquilo ia curar Ou seja Também fiquei Chateado Com o Centrum Em pó Mas a pessoa fica chateada Em pó Porque não fez Não teve A atuação Que eu queria Que o Centrum em pó tivesse Os efeitos Que eu queria Que ele tivesse Em relação A uma determinada Situação Sim, mas ali Foi porque o Padre Foi de uma inconveniência Com uma pessoa Que vai lá No intuito de Quer dizer Ele Tinha que transmitir Foz Simbora pudesse Dizer Que não era uma coisa Que se pudesse Mas estava Eu lhe dizer Isto é uma coisa Perfeitiva E no estado Em que está Não me garante Ah, qualquer coisa Pronto Sim, mas depois Começou a dizer Do final do mundo E não sei Nós saímos de lá Uma lhe atrasinha Pelo caminho Andamos sem dizer Para lá Ficámos as duas E pronto O caminho Mas isso O que é que eu lhe diga Em relação O que é que eu lhe diga Em relação A padres E em acreditações De religiões A questão de se ter sido O padre É isso que está a mexer Consigo Não é questão De se estar a mexer Com a vida É que os padres Têm uma Quem vê-se a conversa De fora É tão engraçado Não, não, não Desculpem lá Parece que estão a discutir E de não Estão os dois a falar Do mesmo tempo Não, eu sei que estamos A falar da mesma coisa Só que o padre E o representante O representante Da igreja católica Tem uma Uma credibilidade Para certas pessoas Que exce As potências Sociais E curativas E seja o que for Daquilo que ele tem Ponto final Ou seja Em vez de ser um guia espiritual O padre Não, o padre O padre veio dizer Que aqui era o fim do mundo E que Eu concordo E onde é que está Deus E não é isso É que as pessoas É que a nossa A evolução Não é É de Há progressos E de lindos Progressos É uma coisa assim Percebe? Portanto Ele não podia dizer isso Quando fala da evolução Não pode estar a falar da criação Isso é uma Criação? Gosto a falar da criação? Se há evolução É evolução Se há criação É criação Só quero dizer Que a humanidade Evoluiu muito Em determinadas alturas Depois entrou numa decadência Justamente Porque chegou aos pincas Percebe? E começa a haver uma decadência Depois começa a haver Outro vez Um crescimento Uma evolução Isso é da história Não é?